Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui de cara lavada pra vocês, pra bater um papo com vocês. Enquanto isso eu vou me maquiando, então vai ser um maquia e fala com vocês. E como nos últimos vídeos eu quase não tô conversando tanto assim com vocês, esse daqui vai ser um vídeo pra talvez esclarecer algumas dúvidas que vocês estão tendo. Então se você gostar desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim que eu posso gravar sempre pra vocês. Então eu vou começar me maquiando aqui, porque senão vai ficar que nem no último vídeo, que eu não consegui terminar a maquiagem com vocês e eu tô passando aqui um hidratante no rosto. Então depois do vídeo que saiu sobre o pedido de casamento, vocês sempre estão perguntando Vanessa, e o casamento? Quando que vai sair? Como é que vai ser? E várias pessoas esperaram naquele vídeo uma aliança e um anel, mas foi ele sozinho que fez. Então eu acho que na cabeça dele ele pensou, vou fazer só o pedido de casamento, porque a aliança a gente já usa uma aliança. Então eu acho que foi isso, por isso que não teve aliança, anel nada. E se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o iconezinho do vídeo aqui em cima. Então pra quem não conhece nossa história, a gente tá junto faz sete anos, sete anos e meio. Agora eu vou passar um bebê queen. Mas ele nunca me pediu em casamento, sabe? E eu sempre falava pra ele, ah, você nunca me pediu em casamento, você tem que me pedir em casamento. E às vezes eu até brincava, ah, eu não sou casada, porque eu não fui pedido em casamento. Então esse era um sonho meu. E aí ele realizou me pedindo em casamento. E foi da forma mais linda que podia existir. Teve até gente que falou assim, ah, mas se você ficou sem reação, você só ria. Eu só ria, porque na verdade eu tava abrindo aquelas caixas e falei, ele tá aprontando comigo, ele vai me trollar. Ele vai fazer alguma gracinha comigo. E na verdade era totalmente ao contrário. Então eu tava esperando outra coisa, eu achei que ele ia me trollar, por isso que eu tava rindo muito assim. E foi incrível, eu amei. E sobre o casamento, eu nunca tive esse sonho de casar de noiva, de casar na igreja. E entrar de branco e linda, maravilhosa. Mas eu sempre quis casar no papel mesmo, sabe? E foi por isso que ele me pediu em casamento, pra realizar o meu sonho. E pra ter o pedido antes da gente se casar no papel. O nosso casamento vai ser no civil, somente no civil. Então vai ser muito simples, vai ser uma coisa só nossa, só da família. E a gente vai comemorar em família. E lógico que eu vou gravar tudo pra vocês, do mesmo jeito que vocês fizeram parte do pedido de casamento. A gente também vai mostrar o casamento, mesmo que seja simples, mesmo que seja só nosso assim, só um momento nosso. Eu quero muito gravar e mostrar pra vocês. Então vai ser assim o nosso casamento. A gente nem pensou em nada, a gente nem viu data, a gente nem foi no cartório ainda pra ver nada. Mas quando a gente começar a fazer tudo isso, arrumar a papelada, eu vou filmando tudo pra vocês. E vai ser incrível gravar mais esse momento da nossa vida e compartilhar com vocês. Se eu tô conversando com vocês, eu esqueci de passar o corretivo. A minha pequena olheira. E vocês tão me perguntando bastante sobre o sono do Miguel. Eu quero gravar um vídeo respondendo e contando um pouquinho mais sobre como tá sendo. Mas vocês sempre me perguntam se ele tá dormindo a noite toda. Não, ele ainda não tá dormindo a noite toda. Mas diminuiu bastante. Eu acho que eu passei corretivo demais. Mas diminuiu muito as mamadas durante a madrugada. E a gente contratou uma especialista do sono, né? Porque a gente realmente não tava sabendo lidar com a situação. E quando a gente não sabe lidar com certa situação, a gente pede ajuda pra quem realmente sabe. Assim, o Miguel tá dormindo a noite toda. Mas ele acorda duas horas da manhã pra mamar. Ou às vezes ele prolonga isso. E acorda três, três e meia da manhã. E acorda seis horas da manhã, que é quando o sol tá nascendo. Então ele tá acordando só duas vezes na noite. Então pra quem tava acordando de meia e meia hora, gente... É incrível as noites aqui em casa. E foi difícil se adaptar. Eu achei que ia ser muito mais fácil, assim. Eu achei que o Miguel ia surpreender a gente. Mas demorou um pouquinho pra ele se adaptar à nova rotina. Mas foi bom pra mim, foi bom pra ele. Porque ele tá dormindo muito bem. Ele tá acordando, gente, assim, outra criança. Eu até liberei um vídeo pra vocês desabafando. E eu vou deixar o íconezinho pra quem não viu aí. Mas se você não quiser ver, também não precisa ver, tá bom? Porque eu tava bem cansada. Eu tava exausta. E ele também, né? Do mesmo jeito que a gente cansa, ele também cansa. Então as noites estão bem melhores aqui em casa. E depois que eu liberei aquele vídeo, teve várias mamães que veio conversar comigo. Eu tô passando pela mesma coisa que você. Eu não sei o que fazer. Então, por isso que eu quero gravar um videozinho contando pra vocês como é que foi, como é que tá sendo. Porque eu sei que vai ajudar alguém. Do mesmo jeito que eu procurei muita informação pra chegar ao ponto de ir atrás de uma profissional pra me ajudar. Eu tenho certeza que várias mamães também passam por isso. E eu também queria falar sobre um vídeo que eu liberei. Como que a gente se conheceu. Que a gente gravou lá na sede do YouTube Space. E eu liberei só a primeira parte. Porque a segunda parte deu erro no vídeo. Então a gente tá tentando resolver esse problema. Pra poder liberar a segunda parte pra vocês. Mas por favor, tenham paciência. Porque a gente não sabe o que aconteceu. Porque quando a gente tava lá, a gente gravou com a câmera do estúdio. E aí a pessoa que tava lá, tirou do cartão de memória e já passou pro meu computador. E é por esse motivo que eu tô demorando pra postar pra vocês a segunda parte. Porque tá com um erro. Eu não sei explicar pra vocês o erro que deu no vídeo. Mas quando eu passo pro editor, ele dá erro. Não sei o que aconteceu. Mas a gente vai resolver pra liberar a segunda parte pra vocês. Ou se não, a gente grava um outro vídeo. Com a continuação da história. E é uma coisa que sempre estão me perguntando. Como que vocês se conheceram. Qual a diferença de idade de vocês. Que nesse vídeo eu conto tudo pra vocês. Como que a gente se conheceu. Um pouquinho da nossa história. E o legal é que vocês também gostaram. Vocês se identificaram com a história. E também teve um vídeo bem polêmico aqui no canal. Eu sabia que esse vídeo da trollagem ia ter o que falar. No começo do vídeo eu ainda falei pra vocês. Eu não gosto de gravar. Eu gosto de assistir. Eu assisto muito vídeo de trollagem. Mas eu não gosto de gravar. Eu trollei meu marido dizendo que eu estava grávida novamente. E teve muita gente que criticou a forma que ele reagiu à notícia da segunda gravidez. Gente, quando eu engravidei do Miguel, eu reagi da mesma forma que ele reagiu no vídeo. Ele até reagiu melhor que eu. Porque a gente não estava programando ter um filho. A gente nem imaginava. A gente não sabia como ia ser. É uma coisa nova pra gente. A gente sabia que a gente ia conseguir criar. A gente sabia que a gente ia dar conta. Mas nós tivemos muito medo. Sei lá, gente. Eu não consigo explicar como eu fiquei. Mas eu fiquei daquela mesma forma. Eu fiquei paralisada. Eu ficava imaginando como eu ia tirar forças pra conseguir criar uma criança. Porque é um ser. É uma vida que eu tenho. É uma responsabilidade enorme. E eu não sabia nem se eu tinha responsabilidade sobre mim. Eu vou ter responsabilidade sobre outra vida que está crescendo dentro de mim. Então eu fiquei muito assim, desesperada. Mas ao mesmo tempo eu pedi muito, muito a Deus pra ele me acalmar. E me ajudar. E me dar forças. E aí depois eu fui curtindo tudo. Fui lendo. Li muito, muito, muito sobre o assunto. E eu vi que não é uma coisa de sete cabeças. Eu vi que todo mundo pode ser mãe. Todo mundo pode ser pai. Mas eu reagi assim de uma forma estranha. Que nem eu sei explicar pra vocês. E foi a mesma reação que ele teve quando eu disse que eu estava grávida pela segunda vez. Porque hoje a gente sabe como é criar um filho. Hoje a gente sabe que tem gastos. Hoje a gente sabe que tem responsabilidade. Que a gente precisa responder por um ser que está aqui. Que a gente está criando. A gente precisa se manter firme o tempo todo. Pra criar o Miguel. Então eu acho que um segundo filho dá um susto. Com toda a certeza do mundo. Ele ia ser amado da mesma forma. Ele ia ser educado da mesma forma. Mas tem o susto ali na hora. E foi a reação dele, gente. E eu não queria parar a câmera e falar assim, ó. Estou te trolando. Então chora. Fica feliz. Pula de alegria. Que eu preciso mostrar para as pessoas que você está feliz. Porque é muito natural as pessoas reagirem desta forma. Do que reagir do jeito que você está reagindo. Então, por favor. Estou te trolando. Então você pula de alegria. E essa foi a reação dele. E essa seria a minha reação também. Porque hoje eu sei o quanto ser mãe é difícil. A gente consegue. A gente supera todas as nossas dificuldades. Mas não é fácil. E só quem é mãe sabe. Eu sabia que ia ter pessoas que iam gostar. Eu sabia que ia ter pessoas que iam odiar esse tipo de vídeo. Mas é o que a minha mãe me falou. Do primeiro momento que ela começou a assistir o vídeo. Ela já começou a rir. E ela terminou o vídeo rindo. Então, foi isso que eu quis passar. Eu quis passar alegria para muitas pessoas que estavam me assistindo. Porque existem altos e baixos na nossa vida. E quando a gente está mal. A gente assiste um vídeo legal. A gente fica bem. A gente acaba esquecendo de tudo o que está acontecendo com a gente. E foca naquele vídeo. Então, foi isso que eu quis passar. Foi alegria. E para algumas pessoas eu consegui passar isso. Consegui tirar um sorriso do rosto. E teve várias pessoas que também criticaram por ele dizer. Que... Como foi o comentário? Que a gente tinha uma casa grande. E que ele estava reclamando que não ia ter um quarto para o bebê. Gente, a nossa casa é grande. Mas só tem dois quartos. Onde que eu ia colocar um outro bebê? Foi isso que ele quis dizer no vídeo. A gente ia fazer um quarto aqui na sala? Não tem como a gente fazer quarto na sala. E mesmo se a gente fizesse algum outro cômodo aqui na nossa casa. Isso também tem custos. Então, foi essa a preocupação dele. E hoje a gente sonha muito grande para o Miguel. E vários sonhos que a gente quer realizar. Vai dinheiro. Acho que por isso que ele ficou preocupado. Porque a gente teria que deixar alguns sonhos. Que a gente queria realizar com o Miguel. Por isso que tem algumas partes que ele fala assim. Calma. Calma. Eu estou preocupada agora. Mas depois eu fico feliz. Calma. Ele falava desse jeito. E a gente quer sim ter um outro filho. Mas a gente quer programar. A gente quer fazer as coisas tudo certinho. Diferente do que foi com o Miguel. Porque com o Miguel também foi uma surpresa. Foi um baque. Foi assim. A gente não estava esperando. E a gente se assustou bastante. Mas com o próximo bebê. A gente quer sim programar. E quando a gente quiser ter um próximo bebê. Talvez a gente mude de casa. Uma casa que tenha três quartos. Então se viesse um outro bebê. Eu teria que colocar o Miguel na creche. Que não é uma coisa que eu quero hoje. Nesse momento. Isso também é uma pergunta que vocês me fazem sempre. Quando eu vou colocar o Miguel na creche. Eu quero colocar o Miguel. Depois dos dois anos na creche. Na escolinha. Não sei como se fala. Mas eu quero passar esses dois primeiros anos da vida dele. Assim. 100% com ele. Então como hoje eu consigo cuidar dele 100%. Graças a Deus. Eu pretendo colocar ele com dois anos. Depois dos dois aninhos dele. Pra ele ter contato com outras pessoas. Ele fazer atividades diferentes. Ele conhecer o mundo diferente do nosso. Do que a gente vive hoje. Pra ele viver o mundo lá fora. Então é isso gente. Terminei minha maquiagem aqui. Eu acho que eu conversei tudo o que eu queria conversar com vocês. Esclareci alguns assuntos. E agora eu tô mais bonitinha pra vocês. Pra quem quiser saber os produtos que eu usei aqui. Pra fazer a maquiagem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Porque é um vídeo que é gostoso de se fazer. É gostoso de conversar com vocês. E eu considero vocês como minhas amigas. E sabe aquele momento que você tá tipo assim. Preciso conversar com a minha amiga. Sabe? E é muito bom ter vocês aqui. Partinho da gente. Ter vocês fazendo parte da nossa vida. Em todos os momentos. E eu só tenho a agradecer vocês por estar sempre aqui com a gente. E agora o Miguel acabou de tomar banho. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Está em silêncio. Mas agora ele já está vindo aqui. Meu Deus. Vem aqui. Dá oi. Quanta luz mamãe. Olha lá. Fala oi gente. Fala lá. Fala. Faz tchau. Tchau gente. Gente. Oh meu Deus. Que amor. E o príncipe mais lindo. É a luz minha vida. Um beijo gente. E até amanhã. Então é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Um beijo. E até amanhã. Dá tchau Miguel. Tchau. É o pó da mamãe. Dá tchau. Ah. Hum. Nossa senhora. Tchau. 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 Tchau.